E agora, meus amigos, uma passageira está denunciando um caso de abuso no metrô de São Paulo. Ela foi assediada com o trem lotado. Eu embarquei no metrô e depois de duas estações, como estava no horário de pico, entrou bastante usuário, né? Bastante gente. E um rapaz novo, ele se posicionou atrás de mim. Como o metrô estava lotado, eu achei que era normal pela situação. Então, passou algumas estações, ele desceu. Quando eu coloquei a mão na minha roupa, na parte de trás, eu senti que minha roupa estava molhada. E aí que eu percebi o que tinha acontecido. O caso desta passageira é mais comum do que se imagina. Somente em 2016 foram registrados 188 casos de abusos sexuais. Quebrar esse silêncio é muito importante. Acho que as mulheres vêm fazendo isso, vêm fazendo as denúncias. E é uma forma de pressionar as políticas, tanto do ponto de vista do sistema de justiça, quanto as políticas de transporte, para olhar esse problema. O que poucos sabem é que nem todo assédio é crime. Muitos casos podem ser enquadrados como importunação ofensiva. O que é estupro e o que é importunação? Bom, num primeiro momento, o critério de diferenciação é um critério jurídico. A importunação é uma contravenção penal. O estupro é um crime. No estupro nós temos uma pena mínima de seis anos. Enquanto na importunação ofensiva, por ser uma contravenção penal, a pena imposta é a pena de multa. Estupro é a situação menos comum. 98% dos registros são por importunação ofensiva ao pudor. Na prática, as tão faladas encoxadas, passadas de mão e até fotos tiradas das mulheres no aperto do trem lotado. De acordo com a Delpon, delegacia de polícia do Metropolitano, que cuida dos casos relacionados com trens e metrôs de São Paulo, o número de denúncias no primeiro semestre deste ano foi menor do que no mesmo período do ano passado. Casos de importunação, violação e estupro somam 113 casos. Já em 2016, foram 119. Quanto mais denúncias tiver, é mais fácil de achar essa pessoa. É mais fácil de acabar com isso. Acabar eu acho difícil porque ainda existe muita pessoa ruim, ou muitas pessoas com esse pensamento. Só que a gente tem que denunciar. Tem que denunciar sim. E a falta de respeito com a mulher, né, cara? Poderia ser a mãe dele, ou a irmã dele, mas ele, o cara, você viu a menina falando que, você viu, estava toda a roupa dela, estava molhada. Que mente doente desse cara, que acha que vai conquistar alguém dessa forma? De acordo com o grande governor, a mulher é Obrigado.